Bom dia, amores. Tudo bem com vocês? Pessoal, segundo dia em Maceió, mas é praticamente o dia, o primeiro dia, né amor? Porque a gente vai curtir hoje, né? Definitivamente, como a gente falou pra vocês, nossos planos deem uma bagunçadinha aí, porque a nossa fiel atrasou, mas tudo bem. Dá pra aproveitar, a gente ainda aproveitou o quarto ontem, então foi tudo tranquilo. Bom gente, vamos tomar o café da manhã aqui na pousada onde a gente tá, e o Everton vai lavar o rosto, vai se arrumar, porque depois do café da manhã, a gente ó, vai picar a mula e vai conhecer Maceió e vai levar vocês pra lá. Então, antes de tudo, o que que faz, amor? Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações, deixa seu like e comenta bastante. É isso mesmo, pessoal. Comenta aí o que que você tá achando desse vlog, tá bom? Minha voz tá voltando, viu? Minizal tá falando mais. Bom gente, então é isso. Escovar o dentinho, lavar o rosto, arrumar o cabelo, jogar uma cor na cara e vamos lá, tomar esse café aqui. Você tá com fome, baby? Por enquanto não, mas vamos lá. Ah, mas eu tô com fome só pra comer esses, se eu paguei, né não? Então bora lá. Pessoal, vou começar a me arrumar aqui. Já fiz minha sobrancelha, vou usar esse fator 50, gente. Se em São Paulo eu já usava aqui, aqui a gente vai ter que exagerar mesmo. Acredito que a gente vai ter que até comprar outro, porque isso queima mesmo, o sol daqui é muito forte. Gente, ontem à noite, quando eu cheguei à noite, eu fui tomar banho, tomei banho, não tava tão quente. E eu fiquei todo vermelho, todo vermelho. Porque eu não tô acostumado, né? É tão calor assim. No Rio de Janeiro tava calor, mas não tanto. Mas enfim, eu adoro. Bom gente, outro look desse daqui, você passa três dedos. Esse três dedos, ele vai pras três regiões do seu rosto. Depois você espalha muito bem pra ele absorver na sua pele, tá bom? Enquanto eu vou aplicando, já curte, se inscreva e comente o que você tá achando do vídeo. E também, enquanto eu vou aplicando, eu vou dar espaço pro Everton escovar o dentinho dele, bichinho. Tadinho. Eu roubo o espelho aqui, gente. Quando eu roubo o espelho, acabou. Então vem, meu filho, vai lá escovar seu dedo. Você escova seu dedo, você lava seu rosto. Glória a Deus. Rapidinho. Glória a Deus. Até aqui eu roubo o espelho, né? Gente, ele rouba o espelho em tudo que é lugar. Fica o doido. É que você já é linda, não precisa se arrumar. É, sei. Não é brincado. Era pra você falar, não, você também, amor. Precisa de espelho. Você é lindo. Bicho velho cínico. Olha, olha, bicho velho, olha a praia. Estamos prontos já, ó. Colocamos uma roupinha aqui, a gente já vai descer pra praia. O Everton colocou a bermudinha dele, bem levinha, uma blusa. E eu coloquei essa roupa aqui, ó. Bem levinha também, um colarzinho só. E só, gente. Fiz uma make, lógico, né? Só que eu reforcei ela com protetor solar, com prime, com tudo. Tem direito. A gente vai tomar café, depois a gente vai voltar pro quarto, depois a gente vai lá pra fora de novo. Então aguarda aí, tá ansioso, amor? Muito, gente, muito. Muito. Olha quanta coisa nesse cafezinho da manhã. Reforçado, né, amor? Bastante reforçado, gente. Já tá vendo o puscoezinho, já vou atacar. Então vai atacar. Nosso cafezinho da manhã. O Vinizal já pegou uns pãozinhos aqui, ó. Uns biscoitinhos, pãozinho, bolo. Eu pedi um ovo frito. E tô aqui no meu bom cuscuz com salsicha e linguiça. Tá gostoso? Hummm. A gente já comemos, então, um pãozinho. Além do cuscuz, eu comi um pãozinho, iogurte. O Vinizal pegou um pão de novo, frutas, bolachas e o rabuzado tá aqui no meu, ó. Só melzinho nas frutas. A gente tá fazendo um cafezinho bem reforçado, né, pra gente poder andar, conhecer. E é isso. Muita variedade de sucos, bebidas. Só aproveitar a sua vida boa. Ó lá. Já fez amizade, já tá conversando. Pessoal, olha aqui o quarto que a gente tá hospedado. É um quarto comum, né, convencional. Então tem aqui, ó, a nossa cama de casal. Tem uma caminha de solteiro que a gente tá fazendo de guarda-roupa. Ali uma televisão, um cabideiro que a gente nem tá usando. Um espelho. E também tem um frigobar. Olha eu ali. Eu tô assim, gente, ó. Um frigobar. Aí também tem ar-condicionado. Aí ele é uma janelinha. Tem banheiro. Depois eu mostro o banheiro melhor pra vocês. Aí que aí eu coloquei meus tênis. Falei que o quarto não é tudo aquilo. Mas é porque a gente alugou o quarto depois. Então não tá incluso na viagem. Então por isso que ele é um quarto mais tranquilo. Mas eu gostei. Pelo menos pra mim saiu super um custo-benefício. Tem quarto de qualquer forma. Tem serviço de quarto. Tem ar-condicionado. Tem tudo que a gente precisa. Tem café da manhã. Então já tá tudo incluso. E não saiu num preço muito alto, né? Eu e o Everton a gente tá conversando aqui pra resolver se a gente vai ficar mais dias aqui. Ou se a gente vai no prazo que a gente tá pensando mesmo, né? Mas aí a gente vê. A gente decide. Tá bom, pessoal? Então é isso. Deixa eu mostrar ali o banheiro pra vocês. Então esse é o banheiro. Aqui vaso, boxe, chuveiro, toalha, binzal, a pia. É bem simples. É bem simples mesmo, sabe? Mas é um banheiro comum. E deu super pra se alocar aqui. De boa. Já fiz minha bagunça, né? Ali, ó. Já tá minha bagunça. Mas, gente, super de boa. Agora eu não vou ficar enrolando. Eu quis fazer esse tour pelo quarto pra vocês pra mostrar tudo. E agora bora sair, né? E a gente conheceu um casal super legal aqui. Super divertido. E a gente vai sair com eles talvez hoje, tá? Então aguarde aí que vai ter muitas coisas aí. Tá? Então é isso, amores. Bora lá! Olha, meu filho, começou a chover. Estamos que nem pintinho molhados aqui nessa praia. Mas assim, gente, pra lá tava chovendo mais. Acho que não tá passando. Ó, ali o céu, como vocês podem ver, tá um pouquinho mais claro. Acabei mais limpo. E aí, gato? O que você tá achando dessa chuva? Ah, minha maquiagem tá intacta, tá tudo certo. Tá tudo certo. Gente, estamos andando aqui, como o Vini mostrou pra vocês. A gente tá em busca de ir pra Praia do Farol. Ela tá um pouco distante, mas já andamos quase a metade da praia. Ainda continua chovendo aqui. Mas aquela chuva fraca. Em compensação, a água do mar tá bem quentinha. Dá vontade até de entrar. E é isso. Quando a gente estiver ali na Praia do Farol, a gente vai mostrar pra vocês. A gente não tá gravando tanto, tanto por conta da chuva, que dificulta um pouco, né? Molha o celular e acaba ficando um pouquinho ruim. Mas a gente vai tentar mostrar pra vocês ao máximo que der, tá bom? Ó, a orla, né? A praia, ó. O mar bem agitado. Tem um homem ali no meio do mar que a gente tava achando que era um tubarão. Tá bem ali, ó. Dá pra ver a cabecinha dele. E aqui umas pessoas tomando um banho. Quando chegar lá, a gente mostra pra vocês. Vocês não sabem que sabor, ó. Parou de chover, parou de garuá. Pelo menos essa parte que a gente já tá voltando tá super de boa. Tô, ó. Todo lascado, molhado. Mas vou secar meu cabelo que a pousada dela tem secador, né? Que eu trouxe o meu. Só que o meu é 110, né? 110 volts. E aqui é tudo 220. Mas beleza. É que onde eu moro só, o comum mesmo, o comum é 110. A gente foi abordado por um rapaz. Ele faz excursão, a gente vai conhecer vários lugares, vai levar vocês, lógico, lá, né? Só que vocês não sabem. O cara falou assim... Ai, é tanto. Aí vocês têm que dar um sinal. Aí vocês dão um sinal e depois a gente busca vocês. Um sinal de 100 reais, gente. Um sinal de 100 reais. Que já é um, né? Já é um dinheirinho, independente. Eu falei assim, ah, moço, eu tô com dinheiro aqui. Mas eu não sou louca. Eu falei, ah, moço, eu tô sem dinheiro. Eu só deixei lá onde eu tô, hospedado. Aí ele falou, não, deixa 50. Falei, não, moço, eu não tenho dinheiro aqui vivo. Ele, você tem Pix? Eu falei, não, porque eu saquei tudo. Porque eu pensei que vocês aqui só trabalhavam com dinheiro. Porque realmente, gente, não é preconceito não, pelo amor de Deus, tá? É porque eu pesquisei bastante. Aí eles falaram, gente, saca dinheiro. Que eles não aceitam Pix, cartão de crédito, por causa dos golpes, né? Eu falei pra ele, não, moço, deixei tudo lá. Sabe por que eu falei isso, gente? Não é porque é por conta da cidade onde a gente tá, mas sim porque a gente já tem vivência de algumas coisas, entendeu? Gente, vocês tão preocupados onde tá o pessoal do Ice Gut? Tá tudo aqui, ó. Eu vi tudo com massa aí, ó. É mesmo. Que lindo, né? Tudo lindo. Então, por que eu falei isso, gente? Eu fiz lá o cadastro, tudo bonitinho. Eu dei meu primeiro, segundo nome, telefone de contato, tudo bonitinho. Só que eu não dei dinheiro porque eu não sei do caráter das pessoas, né, amor? É, gente, hoje a gente não deve confiar em ninguém. Não, isso daí é uma coisa pra vocês pensarem também. Quando vocês forem viajar, não confiem em ninguém. A pessoa aparece do nada, independente do que for, com uma blusa lá da excursão, um panfleto impresso e fala, ah, é tanto. Gente, vocês não podem ser burros desse jeito. Então, sempre falo, ah, porque eles vão buscar a gente. Então, ele queria o sinal e, ó, agora é nove horas da manhã. E quando fosse onze horas, ele ia buscar a gente. Só que, tipo assim, será que ia buscar mesmo? Entendeu? Então, a gente vai pagar lá quando a gente for pra excursão. Quando a gente entrar no ônibus, a gente paga. Quando a gente entrar no ônibus, que aí ninguém tira a gente de lá, tá bom? Aí tem almoço incluso, tem passeio, tem um monte de coisa. Então, vocês vão conhecer bastante coisas com a gente, tá? Agora a gente tá voltando, porque a gente tem que se arrumar. Tá bem gatinho, né? Com certeza. Eu vou ficar com o farol pra ver. A gente conheceu... Eu já vou trocar, né? Que vocês me conhecem. A gente conheceu uma senhora, né? Lá onde a gente tá hospedado. É um amor de pessoa. Gostei muito dela. E se tudo der certo, amanhã, sem falta, a gente vai pra Ilha do Farol mostrar pra eles, tá? Então é isso, amores. E beber bastante. E a gente tá pensando em ficar aqui mais tempo, tá? Então vamos ver. Vamos ver se der tudo certo. Vamos ver se der tudo decorrer do tempo aí. É, decorrer da carruagem aí a gente fica mais tempo. Tá? Então até já já, amores. Gente, a gente tem que entrar aqui dentro dessa piscina, né? Acho que eu vou ficar doendo aí. Você acha que vai? Vou. Vai não. Gente, a gente tem que entrar dentro dessa piscina. Maravilhosa. Gostei. Daqui a pouco... Ó, a gente só vai tomar um tibu. Daqui a pouco a gente vai voltar pra se trocar e sair, tá? Tá com isso. Bora. Gente, agora a gente vai fazer um passeio maravilhoso, né? Com uma agência de turismo aqui, né? Vamos passear pra vários lugares. Vamos lá em cima. Então a gente vai mostrar tudo pra vocês. Aguardem aí, porque a gente disse que a gente ia levar vocês pro passeio. Agora vocês vão, hein? Então se preparem que vocês vão conhecer o melhor de Maceió. Amanhã também a gente vai dar um passeio gostoso com os nossos novos amigos aqui, Marta e o Toninho. Vem cá, Marta, pro meu vlog. Olha a Marta e o Toninho, gente. Um amor de pessoa. Ó, são lá de São Paulo também. Vão sair com a gente. E agora a gente vai curtir, né? É isso aí. Então bora lá que amanhã tem mais coisa que eles vão com a gente também. Então vem. Vem cá, Marta e o Toninho. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo, eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim, só quero ouvir você dizer que sim. Vem cá, Marta e o Toninho. Olha a gente, a gente pegou tudo que é de bom aqui. O que é de melhor? Aqui tem, ó. O Toninho já pegou bastante coisa, vai encher o bucho, né Toninho? Ei, como, hein? Servidas? Servidas? Então bora. Ó, o Ebertinho também pegou a comidinha dele. O único que eu tenho direito, né? Até o primo do sururu. Eita, até o primo, né amor? Até o primo do sururu. Ó, gente, pegamos arroz, vinagrete, peixe, primo do sururu. De tudo, gente, de tudo. As duas fãs que me reconheceram aqui no mesmo lugar que a gente tá, muito obrigado pelo carinho. A gente fica muito feliz por vocês reconhecerem a gente. E outra coisa, gente. Viu? A gente pede pra falar, pede pra tirar foto, o que for. Que a gente tá aqui por vocês, tá? Não é à toa que vocês estão assistindo a gente por isso, tá bom? Então, muito obrigado pelo carinho sempre. O reconhecimento de vocês é tudo pra gente. Porque é um resultado do nosso trabalho. Então, muito obrigado, viu amor? E acompanha essa tour que tem muito mais aqui e no Instagram. Acabamos de descer do barco. O barco tá ali, ó. A gente vai ficar um pouquinho. Tá um sol maravilhoso agora. Então, a gente tá aqui, ó. Vamos conhecer, né? Aqui a região. O pessoal tá ali, ó. Água maravilhosa. Vamos ver o que tem ali pra frente. Gente, o Vinizal agora vai descer do estupro de tobogã. Ó, o rapaz que a gente tá descendo. E aí, amor, aproveitou bastante? Bastante, gente. Tô com a mão no solo, porque tá muito forte. No olho, né? É, assim, ó. A mão aqui em cima. Pra cobrir o sol. Mas, olha, maravilhoso. Eu voltaria mil vezes aqui. Bom super investimento, meu amigo. Nossa, que legal. Na hora. Muito bom, né? Maravilhoso. Tô gostando. Amanhã vem mais. Amanhã a gente vai em umas praias boas aí, né? Curtir um pouco. E amor, só cachaça. Só cachaça, gente. Ela falou que promete, né? A capiroca de pitú. Pra nós ficar doidos. É, fi. Mas, gente, a gente tá amando. Tá muito bacana. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, estamos em uma pastelaria agora. Compramos água e nosso amigo já levou lá pra pousada. E agora vamos comer um pastelzinho comum. E uma bebida típica aqui de Paceió, que eu vou mostrar pra vocês já já, tá bom? Eu espero que esse pastel esteja suculento, que eu estou com fome. A vozinha tá voltando ao normal. Tô bebendo muita água. Finalizei a gente tomar as pastilhas. E também tô tomando um remédio pra melhorar a garganta. Gente, essa aqui é a bebida. É guaraina. É parecida com a tubaína, mas um gosto mais concentrado. É muito bom. A gente já pediu os pastéis. Já estamos aqui comendo. A gente já pediu os pastéis. A gente já pediu os pastéis. E aí A gente já pediu os pastéis. A gente já pediu os pastéis. Gente, estamos aqui num restaurante. Com os nossos novos amigos. Além da praia, eles vieram aqui no restaurante com a gente. Pegamos aqui umas bebidinhas. Pegamos duas caipirinhas. Duas vezes. A Weverton já tá finalizando a dele. E também uma porçãozinha de bolinho. Já tá finalizando aqui, já, né pessoal? A gente chegou há um tempinho, mas aí eu falei, peraí. A gente não botou pra eles, né amor? É verdade. Então é isso, gente. Agora tá finalizando nossa noite. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí